Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Nós vamos fazer hoje uma 3D esportiva. Olha gente, que máscara linda. Eu vou fazer assim no jeans, né? Esse jeans é daquele tecido bem molezinho igual o tricoline, tá? Mas vocês podem fazer de tricoline, entendeu? Tecido de algodão, tá? Não tem problema. Olha, que peça linda. Ela tem os detalhes nas laterais diferentes, tá? Aqui também na frente, olha como é que é. Essa parte aqui, tá? No vídeo anterior nós fizemos essa, né? Que eu fiz com esses detalhes aqui, mas quem eu falei, né? Quem não quiser não faz esses detalhes, olha. Primeiro eu fiz essa aqui. Gostei? Aí agora, nós vamos fazer na jeans que eu também gostei, tá? Então, aqui embaixo já está o link para baixar os moldes. P, M, G e G, G. No próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer os moldes M e G, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Clique e pede participação. Com um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Tá? Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Tá? Serão todos muito bem-vindos. E aos meus seguidores, muito obrigada pelo carinho e pelas palavras de sempre, né? De gratidão e de incentivo. Tá? Me sigam no Instagram e nas minhas redes sociais estão aqui abaixo. Grande beijo para vocês e vamos começar. Gente, eu estou usando, vamos fazer o tamanho G, tá? Que é o tamanho, né, que eu uso. Eu estou usando o jeans, é aquele jeans bem maleável, jeans fino. Vocês sabem que existe vários, né, tipos de jeans, tá? Esse aqui é bem, é um tipo um tricoline, tá? Estou usando para forro esse estampadinho aqui. Mas quem quiser usar outro tecido que seja tricoline de algodão também, pode usar, não tem problema, tá? Olha, aqui e aqui o forro. Então, eu dobrei. Cortei. Deixa eu colocar assim, do mesmo tamanho. Tá, do molde. Isso aqui é meio rascunhozinho, tá? Então, cortar do mesmo tamanho duas peças. Elástico, eu estou usando o número 6. Cortar dois... 23 centímetros, aqui, ó. Tá? Olha, eu fiz essa aqui, né? Gostei bastante desse modelo. Olha, como é que fica aqui. Aqui embaixo também. E dentro. Olha a diferença da outra, como é que fica aqui. Gente, eu adorei, sabe? Veste muito bem, deixa super confortável. Isso aqui não fica grosseiro aqui do lado, né? Porque... Da forma que eu fiz aqui, tá? E eu me preocupei em fazer colocando o elástico regulável. Porque muita gente pergunta, que tamanho eu uso? Fica difícil de falar. Porque cada pessoa tem um tamanho, né? De uma... Do rosto é diferente, na verdade, né? Tá? Então... Aqui. No vídeo anterior eu fiz essa, né? Que também é... De jeans, mas pode fazer aí qualquer tecido, né? Tricoline, tá? Qualquer tecido que eu faço é um tricoline. Tem que ser tecido de algodão, gente, tá? Uma máscara. Olha, ficou muito bonita essa máscara. Fico fechando esse detalhe aqui também. Ela é minha também. Agora vamos lá. Vamos colocar direito com direito. Direito com direito. Vou passar uma costura... Em toda a volta. Numa lateral... Deixa eu colocar aqui pra esse lado. É mais fácil, né? Numa lateral dessa aqui, eu vou... Dobrar menos de um centímetro, né? Aquele pezinho de máquina, que é 0,75. Eu vou dobrar pra cá. Pra quando eu desvirar, ela já fica pra dentro. Essas partes aqui, ó. Aí eu vou começar aqui com o pezinho de máquina, vem toda a volta. Fecha essa lateral aqui e venho, começo, pezinho de máquina, termino com o pezinho de máquina, com retrocesso, termino com retrocesso. Vou terminar aqui desse lado. Quem quiser deixar a abertura embaixo, gente, isso fica a critério de vocês, tá? Isso aqui é do jeito que eu gosto de fazer, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou desvirar, né? Essa peça, passar bem a ferro, pra gente dar continuidade. Tá bom? Então, vamos pra máquina agora. Então, vamos começar, gente. Aqui. E 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 Faço Assim Observe que fica na mesma posição Fica um centímetro aqui também Tá Olha, observe aqui um detalhe que essa parte aqui ela fica juntinha Olha Aqui Aí Depois que eu fizer isso Eu vou só passar uma costura Olha, ajeita direitinho E passa uma costura aqui Olha, prendendo Essa parte Vem por cima dessa costura que já existe Vem direitinho até aqui Começa com retrocesso e termina com retrocesso Eu vou fazer isso dos dois lados Tá Gente Olha só que Maravilha que fica Ficou assim, ó Olha o detalhe aqui como é diferente, né? Vocês estão vendo aqui, ó Aqui Agora Eu vou fazer isso pra mim Mas vocês podem virar essa aqui pra dentro, gente, tá? Assim Eu não quero Pra mim eu vou virar Porque eu quero que apareça esse detalhe Por isso que eu coloquei esse tecido Tá? Então eu vou fazer isso aqui, olha Nas laterais As laterais Eu vou Eu vou Colocar o elástico E vou dobrar aqui Já com o elástico aqui dentro, né? Vou ajeitar direitinho Porque eu quero que apareça só esse detalhe aqui, tá? Olha, eu vou fazer aqui Vou dobrar Eu quero dobrar bem aqui, olha Nessa Aqui Sabe? Essa coisinha aqui Eu quero dobrar aqui, ó Aqui E aqui Colocar o elástico É dois centímetros Olha Tá? Então eu vou fazer isso Vou colocar Vou passar uma costurinha aqui rente Para prender essa parte aqui Vou fazer isso nas duas laterais Aí eu vou dar um nozinho E esconder esse nó aqui Tá? E a máscara vai estar pronta Tá bom? Gente, olha que peça maravilhosa Olha como ficou aqui Ó Aqui Essas partes ficam juntinhas, né? Mas fique à vontade Para colocar isso aqui para dentro, tá? Isso eu não vou alterar em nada, gente Eu gosto de cada um, olha Vai alterar as partes aqui de baixo Essa folguinha, olha Aqui em cima Ó Tá? Essa peça ficou maravilhosa Deixa eu medir agora aqui 13 centímetros Aqui Altura 15 centímetros Tá? Então agora eu vou colocar no rosto Para vocês verem como ficou essa peça Tá bom? Gente, olha só Super confortável De verdade E encaixa muito bem no rosto E além de ficar uma estética muito bonita, né? Olha Eu amei também, tá? Então Aproveitem bastante Deixem seus comentários Tá? E um grande beijo Até o próximo vídeo Se cuidem